Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuco é o Didi Eu sei quem sou e aonde estou Eu sei quem sou e por onde vou Eu aguento a barra, limpo da tijuca Se eu vou lá no fundo, fundo a minha cuca Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuri é o Didi Eu sou eu, Nicuri é o diabo E que diabo, que diabo Que de colte, que de ringo Que de jango, que de jango E que falar nisso, que de jango E que falar nisso, que de jango E que souber disso, que me cante um tango Que o mundo será uma porqueria Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuco é o Didi Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sei quem sou e aonde estou Eu sei quem sou e aonde eu vou Eu aguento a barra, limpo da tijuca Se eu vou lá no fundo, fundo a minha cuca Tá na tijuca É o diabo Eu sou eu, zwar Eu sou eu, o diabo